O cara aqui que me fala é Bacabode. Opa! Nesse canal chamado Os Estagiários, iremos falar sobre quatro coisas, principalmente. Iremos falar sobre curiosidades, gameplays, sneak peeks e desafios. Os desafios, particularmente, vocês terão que mandar desafios, lógico, pra nós fazermos. Vá até de, sei lá, vocês que sabem, menos que o cara mandou ali fazer escovar o dente com cola de madeira. É mentira, é a primeira vez. É verdade, o cara escovou a bosta do dente com cola de madeira. Ah, bosta aí! Bem, galera, a gente é o nosso primeiro vídeo no canal, só explicando aqui, né, pra gente aqui. Porque nós, é nós, a gente vai fazer um canal conhecido como Os Estagiários.